Já foi escolhido o diretor executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Valdo Tua. José Silvano, ex-autarca de Mirandela, foi um nome unânime entre as entidades envolvidas. Projeto destes que têm como principal objetivo o desenvolvimento da região do Valdo Tua, restabelecer a mobilidade entre Tua e Mirandela, construir um museu da memória do comboio e da linha do Tua e fazer projetos turísticos de desenvolvimento regional. É evidente que me interessava porque foi sempre aquilo com que eu trabalhei estes anos todos. José Silvano foi o único dos cinco autarcas da área de influência que se opôs à construção da barragem. No entanto, não considera que assumir estas funções seja um contrassenso. Está lá a obra para toda a gente ver com mais avanço ou mais recuo aquilo é para fazer. E agora o que é importante é, se isso é para fazer, então vamos aproveitar aquilo que podemos ainda beneficiar as populações depois desse mal causado. E, portanto, é nesse aspecto que estamos a desenvolver a região com estes projetos do Valdo Tua. José Silvano tem já definidas aquelas que são as medidas imediatas. O urgente é fazermos um plano diretor da área de intervenção que temos para fazer, porque só depois desse plano diretor é que se podem meter projetos concretos nas áreas que se definiram. A Agência de Desenvolvimento irá gerir um fundo anual de meio milhão de euros durante os cinco anos de construção da barragem, um valor que poderá duplicar quando o empreendimento começar a produzir. Este novo organismo terá uma presidência rotativa por cada um dos municípios da área de influência. A Lijó será o primeiro a assumir a presidência. Seguem-se Carrazeda de Anciães, Mirandela, Mursa e Vila Flor.